Você conhece o LIM nas emergências? Ele é um projeto do Ministério da Saúde para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS-PROAD, executado pelo Hospital Sírio-Libanês. E seu objetivo é reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos. O projeto usa a metodologia LIM para a implementação de melhorias nos processos de urgência hospitalar. A meta é atingir a maior quantidade de hospitais pelo Brasil. E para ampliarmos o número de instituições que possam ter acesso ao mesmo conhecimento, lançamos a comunidade LIM nas Emergências, uma plataforma digital de aprendizado e troca de experiências entre os hospitais. O endereço do site é www.linasemergencias.com.br. A comunidade é dividida em duas áreas. A primeira tem acesso aberto a todos. E nela, você encontra notícias, clipings, informações sobre o projeto, a comunidade, a metodologia e a parceria público-privada. Além disso, você pode conferir os depoimentos de pessoas que estão aprendendo com o projeto e transformando a realidade das urgências e emergências. E é neste espaço que você acessa os campos para cadastro do hospital. A segunda área da plataforma é destinada aos hospitais que já são cadastrados na comunidade. Aqui, você encontra uma página com informações das instituições participantes e de seus membros. E tem acesso a conteúdos e ferramentas exclusivas, como cursos digitais, fóruns de discussões e uma sessão restrita aos responsáveis por cada hospital cadastrado, onde é possível acompanhar os indicadores de performance e comprovar as melhorias mês a mês. Se o seu hospital ainda não faz parte da comunidade Lean, você pode iniciar o cadastramento clicando no link Indique um hospital e seguindo todas as etapas listadas. Assim, sua instituição receberá um e-mail para ativação do cadastro. Viu como é fácil participar? Então cadastre seu hospital e seja um membro ativo nesta comunidade, disseminando conhecimento, compartilhando experiências e colaborando com a melhoria da saúde pública do país. Legenda Adriana Zanotto